Bom dia, boa tarde, boa noite galera, tudo bem com vocês? Aê galera, pra quem nunca viu a Dodge Ram, essa aqui é uma 2005 Vou mostrar os detalhes dela, tá vendo? A roda, tá vendo como que é a roda dela? É polida, é original, tem a calotinha, desenho do bodinho Escapamento original, 4 polegadas Olha como que é, é um acrílico bonito Tá vendo, seto, meia luz, pisca, palachó cromado Essa é a gabina, gabina dupla Tá trancada Aqui ó, tá vendo? Roda da frente Tem o símbolo da CUMIS Porque ela é 6 cilindros, CUMIS, beleza galera? Na frente dela, desse modelinho Capu tá aberto, olha que legal como que abre o capu, tá vendo? Abre junto com a grade Tá legal Tá vendo? Olha lá Mostra por dentro Mostra mais por baixo, quero mostrar mais por baixo pra quem não conhece Ela tá na rampa aqui Aqui ó Traseira Freio disco Tá vendo? Freio disco, olha como que é Bem feitinho, ó O sistema aqui, ó Tá vendo? Já colocaram um calcinho, entrei molinho Tá vendo? Morcedor é por dentro Escapamento é inteirinho de 4, que eu falei pra vocês O batente Vamos lá Mais escapamento Cruzeta Sensor Diferencial também Deixa de mola Coloquei o difusor nosso aqui, ó Tá vendo? Difusor Caixa de transferência Quase igualzinho da 250 Tá vendo? Pouca diferença Suporte Suporte, tá vendo? Suporte do câmbio Atravessa aqui, ó Parafusado aqui Um motorzinho da tração Câmbio automático Os braços da suspensão Tá vendo? Sensor do ABS Dianteiro Diferencial dianteiro Barra pit Barra não Suporte é panhard Desculpa Tá trocando as barras Radiador de óleo Radiador do ar-condicionado Intercooler Motorzão Cumes Seis cilindros Deu pra ver, né, galera? Ó Fecha as molas Como que é, ó Fecha de mola Fecha na mola Elecoidal Semi-eixo Da tração E tirou Tá trocando as barras, tá? Também tirou Trocando as barras Lá também Tirou Trocando as barras Barra estabilizadora Diversão dianteiro Cardan Não, é igualzinho O 250 Aquela junta lá Estranha lá Dianto de vibração Tá vendo? Aqui Pra compensador Né? Compensador de massa Enfim, galera Aí Pra quem não conhecia Como é Dodge Ram Por baixo Essa é 2005 Tá, galera? Step Né? Travessa Traseira Mostrar o motor lá também Aguenta aí Já que a gente tá mostrando, né? Vamos mostrar o motor Tá aberto lá, né? Motor Cumes Duas baterias, hein, galera? Tudo é mais caro, hein? Um aqui, ó Pra quem não sabia A bolsa é duas baterias Mangueira de ar De água Pra ver o óleo Reservatório de freio Nos módulos eletrônicos Direção hidráulica Reservatório de água Caixa, porta e fuzil Conexão da gabina Pra tirar a gabina se precisar Olha aqui Eu vou passar do outro lado Ó o motorzão Encontra aí, ó Aqui é Um Opa Vou focar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Essa é grande, hein? Olha o tamanho da turbina Olha a outra bateria Olha o tamanho da turbina Essa aqui é pra ver o óleo do câmbio Tamanho da turbina Que é O ar-condicionado Pra você dar carga Radiador de água Tá ruim pra mim passar aqui, galera Desculpa aí, tá? Aqui vai pro intercooler Um trepado aqui em cima O que mais? O que é isso aí, galera? Hidrobooster Ali E se eu consigo chegar nela aqui perto Pera aí Pronto, cheguei Tá na rampa Que tá dura Controle na direção Tá vendo? Tá com 120 mil Tá novinho Som Automático Câmbio aqui, ó Automático Tá bonito a caminhoneta Tá bonito Os comandos aqui Porta à frente Porta de trás Quatro portas Vai ligar a luz Quase igual a 250 Enfim É isso aí, galera Deixa eu voltar lá Que senão eu vou cair, galera Vem, tá aí Aí, galera Tá na rampa Tá alta pra caramba A rampa Vixe Olha aí Uma fotinha Tá colocada por aí Na capa, lá É isso aí, galera Quem gostou Já sabe, né? Corte Compartilha E se inscreve Se tiver alguma dúvida Né? A caçamba dela Se tiver alguma dúvida aí Só entra nos comentários Os ganchos da retracação Olha lá Aqui Lona Marita Os pneu careca aqui Olha lá Gancho da retracação Vamos lá Overlap Vamos lá Beleza, galera Se esquece Ó Curte Compartilha E se inscreve Falou, galera Beleza? Falou Fui Tchau Tchau Obrigado.